Que eu acho que eu nem sei mais fazer isso Olha quem tá aqui Pela misericórdia Ai meu Deus, eu não acorde a tua avó Bom dia, gurias! Tudo bem? Gente, faz tantos dias que eu não gravo vlog Que eu acho que eu nem sei mais fazer isso Mas vamos lá, hoje é segunda-feira E eu decidi que essa semana eu ia me dedicar às gravações aqui do canal Porque tem tanta coisa acontecendo assim Tá super correria na minha vida E eu acabo, às vezes, deixando os vídeos um pouquinho de lado E não consigo postar com tanta frequência pra vocês Então pensei, essa semana eu vou gravar muito, muito, muito pras gurias Começando com o vlog já nessa segunda de manhã Tenho uma super novidade pra contar pra vocês também Então não vou ficar escondendo de ninguém É uma coisa super legal que tá acontecendo aqui em casa Vou mostrar pra vocês uma novidade, uma surpresa Mas enquanto isso a gente vai tomar café Porque depois eu vou voltar aqui pro closet E arrumar essa cara de menina coitada que tenho Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês a novidade Olha quem tá aqui Olá, bom dia Tudo bem, gurias? Minha mãezinha veio pra cá, gente Já vou contar pra vocês tudo E minha filha tá aqui chorando Então, agora temos a família completa A mãe, vó e filha É isso aí Vamos começar uma boa semana Pra vocês, tá bom? Eu já faz dias que estou aqui Cheguei pro dia das mães Vim curtir o dia das mães com a minha filhota É, veio curtir o dia das mães comigo Gente, só pra vocês entenderem Minha mãe é gerente de cinema lá na minha cidade E aí o cinema tá fechado Sei lá até quando, né? Julho, agosto Aí eu sou filha única Não tenho irmãos E minha mãe ia estar sozinha lá na minha cidade E eu sozinha aqui Aí a gente decidiu que ela viria pra cá Passar esse tempo de quarentena aqui com a gente Então ela chegou semana passada pro dia das mães Eu até não mostrei muito ela Assim, vocês vão ver Minha mãe não gosta de aparecer Ela não vai ficar aparecendo em vídeo Então não peçam pra eu gravar um vídeo só com ela Porque eu acho que vai ser um pouco difícil Ela não gosta Ela não é tímida Mas ela não gosta de câmera E aí, agora eu tenho aqui a minha filha E aí, periquita E aí, bom dia Ai, você tá gostando que a avó tá aqui Você tá gostando, né? Fala, eu tô amando a minha vovó Eu tô amando A minha mãe nem conhecia a Pérola ainda Pérola, ó Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Quanta saudade Quanta saudade Oi, Canela Canela nem dá bola Canela nem dá bola pra ninguém Enfim, gente Vou tomar café É isso Minha mãe tá aqui em casa Vai ficar até julho, agosto, setembro, natal, ano que vem Não sabemos até quando minha mãe vai ficar Ela veio só com passagem de vinda Então vai aproveitar aqui esse tanto de quarentena com a gente Porque, realmente, tinha filmes que estavam previstos pra lançar em agosto Já foi pra setembro Então, tipo, adiaram pra setembro Então, assim, não sabemos mesmo quando que vai voltar tudo ao normal E pra minha mãe não ficar sozinha lá A gente decidiu que ela viria ficar comigo Eu fiquei muito feliz, gente Eu não vi a minha mãe desde dezembro Porque, se vocês não sabem, ela mora em Santa Catarina Eu moro no Espírito Santo E nem se preocupem, ela veio toda cuidadosa Falei, mãe, embala no plástico a vácuo pra viajar Deu tudo certo Ela veio com o maior cuidado do mundo Máscaras, luvas, tudo E agora a gente vai comer o quê? Mãe, onde é que é o bolo? Na geladeira Na geladeira temos bolo para comer Bolo de mãe, gente Ai, ó Um bolo de laranja da minha mãezinha Ai, maravilhoso, gente Bolo com o quê? Vocês já sabem Com o que eu como bolo? Com nada Então eu vou tomar café agora E depois eu vou me arrumar Ficar bonita Pra gravar vídeo pra vocês Agora, gente Antes de irmos lá pro closet Eu tenho Ó que bonitinho, gente Minha mãe recolhe a roupa Dobra as cuecas do Bruno Tudo Uma graça Tenho que botar a roupa pra lavar Não tem tanta Mas vou já antecipar Porque hoje abriu um leve solzinho aqui, ó Então eu vou colocar a roupa pra bater Porque esse final de semana Choveu o final de semana todo E eu vou colocar isso aqui na máquina então, galera Gente, nossa Eu tô muito feliz que minha mãe tá aqui De verdade Nossa, quando ela chegou E eu não podia nem abraçar ela, né Que quando ela chegou Tipo, eu cumprimentei de longe Ela só mal entrou no carro Já veio pra casa tomar banho Tirar a roupa, tudo Aí depois que ela chegou E eu pude abraçar Nossa, é tão gostoso, sabe Ter a mãe perto assim E aí, gente Eu tô dividindo aqui o closet com a minha mãe, né Porque ela tá deixando as coisas dela aqui Inclusive tem uma calça pendurada aqui Que é dela Mas não vou tirar ali Só pra gravar vídeo Porque estamos, né Trabalhando com a realidade Então, às vezes, se eu estiver gravando vídeo De tiver ela me chamando atrás Fazendo barulho Coisa de mãe, né Agora vou, gente Fazer uma maquiagem Meu cabelo tá sequinho Limpinho Porque eu quero gravar vários vídeos pra vocês Essa semana eu decidi que eu ia ser gravadeira E precisava muito fazer minha sobrancelha Meu Deus do céu, gente Olha, tá Só pela misericórdia Eu não sei fazer em casa direito Eu não gosto de ficar cutucando a sobrancelha Mas também não vou lá no lugar de fazer sobrancelha Até que eu faço no shopping O shopping tá fechado Mas eu podia procurar outra profissional, né Não vou Nem minha unha eu tô fazendo Minha unha tá feia Vai continuar feia A gente só vai voltar a ser bonita Quando der pra ser bonita Por enquanto Só tá dando pra ficar feia Então vamos lá, gente Vou fazer aqui uma make basiquinha E vou começar com o meu protetor solar E dizer primer Não Vou começar com o protetor solar da Vichy E eu não vou fazer aquela misturinha Que eu falo pra vocês Que às vezes eu faço De misturar a base com o protetor Porque eu já quero uma cobertura de base Um pouco mais carregada Então é isso, gente Chega de falatória Eu vou fazer uma make Acho que eu passei muito protetor Porque eu tô um fantasminha, camarada E já venho falar com vocês de novo It's getting closer to midnight I tried to get closer to you Drinking courage from a red cup now I will soon make a move Ooh, I can taste it The bittersweetness of taking a shot A risk worth taking Já estou maquiada Outra mulher, né Vou mostrar pra vocês agora Como é que eu arrumo pra gravar aqui Meio que um bastidor do vídeo Antes eu gravava de frente aqui pra cômoda Pra penteadeira, lembra? Quando não tinha essa bagunça E como eu coloquei o espelho camarim Eu perdi a parede Então, como eu perdi a parede Eu tenho que improvisar Pra gravar aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Então eu gravo com esse cenário assim, ó Sentadinha aqui Claro que não pega bagunça do chão e tal Mas fica um cenáriozinho assim, ó Fica meio que improvisado Eu uso essa luz aqui, gente É uma softbox Se você tirar aqui A luz fica ainda mais forte E aí eu coloco desse ladinho aqui Porque, ó Eu coloco desse lado Porque desse lado já tem a luz da penteadeira Tem meu ar-condicionado Que às vezes eu deixo ligado Porque é muito calor E agora eu arrumo a coisa aqui de perfume Eu deixo assim mesmo Mas, tipo, eu arrumo aqui em cima Eu deixo o desodorante, não Então o que é feio eu tiro O que é bonitinho fica Então essa cestinha aqui também eu tiro Esse desodorante já acabou Eu tenho que guardar ele pra gravar vídeo de acabados pra vocês Eu deixo mais ou menos, gente, assim Aí fica bonitinho Deixa eu colocar controle Aí até que fica fofo pra eu gravar pra vocês Vou até colocar pra cá Fica mais bonitinho pra gravar pra vocês Minha coleção de perfumes atrás Aí eu vou tirar essa mala, essas coisas E vou gravar Gente, vim indicar um negócio pra vocês A Pérola, ela tá aqui, ó Querida Mas eu tô vomitando hoje Eu não sei o que aconteceu com a minha barriga Que eu tô vomitando Aí eu vi como uma dica No Instagram de uma mulher Que tem vários cachorros Que ela dá carvão ativado Dissolvido na água, sabe? Então eu comprei na farmácia mesmo É farmácia humana mesmo Isso daqui usam bastante, gente Quando o cãozinho é envenenado até Porque ele tira todas as toxinas, assim Do organismo, sabe? Ele age na dispersão de gases e toxinas Então pode ser usado por crianças Acima de dois anos E aí eu tô dissolvendo, gente Um carvão aqui na água da Pérola, ó E eu vou dar pra ela tomar Pra ver se ela melhora do estômago Isso aqui não é pra dar direto não, tá, gente? Mas eu já pesquisei bastante, ó Ele vem um comprimidinho assim Aí você dissolve em água Eu tô dissolvendo num potão aqui de água dela Não é pra dar direto, assim Tipo, deixar direto, tá? Mas quando o teu cachorro tiver vomitando Tiver com alguma coisa assim Como a Pérola tá hoje Aí a gente dá um negocinho desse Vamos ver se vai resolver o problema Ela já parou de vomitar, na verdade Ela come grama e vomita, sabe? É bem normal pra cachorro isso Porque, né, grama é fibra pra eles Ajuda na digestão Mas quando eles fazem isso Quer dizer que eles estão, assim, ruim do estômago mesmo, sabe? Aí vou terminar de dissolver aqui O comprimidinho de carvão E vou dar pra ela Isso aqui serve pra gente também Se vocês tiverem ruim do estômago, gente Vocês tomam carvão ativado aí Isso que é muito, muito bom E minha mãezinha tá aqui pendurando a roupa De... Vamos lá A roupa que eu lavei Dona Noely tá pendurando agora Ai, que gostoso essa água Que não tem gosto, mãe É, vai ficar boa da barriga, né, amor? Ai, saúde Eita Gostoso, né? Gostou, filha? Gostou, amor? Não sei Você enxerga que é peito? Acho que enxerga, né? Ai, peguiça Diga que eu enxergo outras cores Eu não enxergo a cor igual, gente Terminei de gravar mais um vídeo pra vocês, gente É, gravei um vídeo de recebidos e comprinhas Que vai ao ar depois desse Então primeiro vocês vão ver o vlog E amanhã vocês vão ver o vídeo de recebidos e comprinhas Tô aqui agora, gente, arrumando a baguncinha Que eu fiz pra gravar Colocando coisa suja no lixo E assim vai O almoço tá quase pronto Já é quase meio-dia Se já não for meio-dia Meio-dia e cinco Mas o bom de ter mãe em casa É que eu não preciso mais me preocupar com o almoço Então é por isso que agora eu tô dando um pega nos vídeos Porque aí eu não preciso ficar me preocupando com a casa Com o almoço e tal Ela que tá cuidando disso pra mim Tô dando uma organizada aqui E aí eu vou almoçar De almoço temos panqueca com suco Que o Bruno acabou de mostrar É suco no que que você fez, amor? Limão com laranja Limão com laranja Ó, isso aqui é teu, tá? Come Todos Todos Porque o meu tá aqui, ó O meu é temperado com O meu e da minha mãe A gente divide a salada temperada E o Bruno come sem tempero Nossa, tá bonito, hein? Aí tem panqueca Da dona Noeli A minha já tá aqui E esse é nosso almoço Gente, já almocei Voltei aqui pro closet E agora o que eu vou fazer Separar uma caixinha de produtos Para enviar para uma amiga linda, querida Então aqui tem alguns Quero separar um body splash pra ela Porque eu amo body splash E eu sempre dou body splash pras pessoas Então vou separar um E aí eu não vou mostrar no vídeo Porque é presente Então é spoiler E como ela é a amiga que edita este vídeo Ela vai ver na edição do vídeo Então não Surpresa, Camila Vou mandar uma caixa de produtos pra você E vai ser surprise, tá bom? Inclusive Eu tenho essa caixinha Olha que fofa Tenho esta caixinha aqui Nossa, grudou um negócio em cima Mas ela é uma gracinha, ó Eu recebi lá na Beauty Fair Eu acho que eu vou mandar essa caixinha pra ela Olha que gracinha Aí dentro eu tenho alguns produtos Que ainda não usei Mas ó Ela abre assim Olha que bonitinha Tem pó Alguns pós que eu ainda não usei Só isso que eu vou te contar Agora eu não vou mais gravar Porque senão a Camila vai ver Os presentinhos que eu vou dar pra ela E tem que ser surpresa Gente, coloquei Os produtos aqui E a minha caixa não fecha Socorro Tô com medo Acho que eu vou passar uma fita Tomara que a fita não estrague a caixa Porque a caixa é mó bonitinha Mas eu tenho que deixar assim, ó Tem que fechar isso aqui Vamos ver o que eu faço Gente Eu tava lá no computador Fazendo a capinha do vídeo Que foi ao ar Vai ao ar hoje Mas no caso Hoje é segunda E vocês vão ver esse vídeo só na terça Então vocês vão ver o vídeo de ontem Que eu contei pra vocês No vídeo Como que eu fui De 502 reais por mês Pra 502 reais por dia Questão de ganhar dinheiro, né O meu primeiro emprego Eu ganhava 502 reais por mês E hoje Tem dias Que eu faço 502 reais Em um único dia E aí eu contei pra vocês Nesse vídeo Que já está no canal Inclusive foi postado ontem E uma coisa que eu quero saber de vocês É Vocês querem que eu grave vlog Essa semana toda Porque eu estou Super empenhada em gravar vídeos Pro canal Mas eu não sei se vocês querem Tem uma sujeira no meu espelho Não sei se vocês querem Que eu grave vlog Porque eu quero fazer Tipo vlog e conteúdo Vlog e conteúdo Vlog e um vídeo de outro conteúdo Conteúdo eu falo Tipo produto de beleza Espadei Coisa de casa Faxina Qualquer coisa Que não seja assim Vlog do dia a dia De pegar câmera E gravar pra vocês o dia Mas eu quero saber Se vocês querem Que nessa semana Eu grave vlog todos os dias Pra vocês Mostrando como é que é a minha rotina O que eu estou fazendo Durante os dias Minha rotina nunca é igual a outra Ela pode se parecer Em algumas coisas Mas ela nunca é igual Então talvez seja legal pra vocês Eu sei que vocês gostam de vlog Mas comenta aqui embaixo Pra mim Então meu gente Quer vlog a semana toda Que daí amanhã Eu continuo gravando E continuo gravando A semana inteira mesmo Gente Agora eu vou tirar a maquiagem Ó Eu fiz a maquiagem Pra gravar vídeo Mas eu não consigo Ficar com maquiagem assim Se eu não preciso Estar maquiada Não consigo ficar de batom A minha pele Eu sinto suja Sabe Então eu vou tirar Essa make agora E ficar Com a pele limpa Já de cara limpa Passei um demaquilante Os cachorros Tão Tá passando alguém na rua Que eles tão latindo Eu ia deitar um pouquinho Porque eu tô apagando Do sono O Bruno colocou Sem querer O celular despertar Uma hora e meia Mais cedo hoje E aí eu escutei O celular despertar Não dormi mais Eu tô tipo Pescando do sono Agora são Três e vinte da tarde Só que eu tenho Mais coisa pra fazer Só que não adianta Eu ficar me arrastando Assim na preguiça Então acho que Eu vou dar uma deitada Até umas quatro horas E aí depois eu levanto E continuo fazendo As coisas que eu tinha Que fazer Vídeos eu já gravei Gravei dois Vídeos de conteúdo E esse vlog Então hoje eu não tenho Mais vídeo O restante do meu trabalho Agora vai ser mais No computador E aí eu posso fazer De noite Não tem problema Então Tava pensando Se eu ia lá No sofá Vou ver Não sei ainda Se eu vou tirar Uma soneca Ou se eu vou ficar Lá no sofá Com a minha mãe Porque quando ela veio Pra cá Eu meio que pensei nisso Tipo eu não vou ficar Só pensando em trabalho Trabalho, trabalho, trabalho Eu vou tentar aproveitar Um pouquinho Enquanto minha mãe Tá aqui comigo Porque apesar dela Ter vindo passar Bastante tempo Eu não sei Quando ela vai embora E quando ela for Eu vou sentir saudade Então eu vou aproveitar Um pouquinho Pra ficar com ela também Daqui a pouco Eu gravo mais pra vocês Desses dias Desses dias Desses dias E os dois Vou dormir agora Um pouquinho Uma meia horinha Pra ver se dá um gás Porque eu tô Sabe quando Você coloca meia luz No carro assim Que o zóio não abre mais E aí depois Eu vou lá ficar um pouco Com a minha mãezinha Mas antes disso Eu quero perguntar pra vocês Durante essa semana Que vídeos que vocês Querem ver aqui no canal O que vocês querem Que eu grave Além dos vlogs Dessa semana Pode pedir tudo Que vocês quiserem Desde que Claro Seja feito em casa Né Porque eu não estou me saindo Ainda mais Agora com a minha mãezinha Aqui Não quero de forma Nenhuma Que ela corra Nenhum risco Então A gente não tá Saindo de casa Não tá indo Pra lugar nenhum Então Precisa ser em casa O que vocês tiverem De dicas E de pedidos De vídeos Pode deixar aqui Nos comentários Porque eu leio Todos 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 Os comentários Que vocês me deixam Agora eu vou tirar Uma sonequinha E depois eu vou lá Com a minha mãe Gente Acordei E olha o que minha mãe Fez pra mim Pipoquinha Tá sentada aqui Do meu lado Pra gente assistir Alguma coisa Vamos ver um filminho Uma série Alguma coisa Juntas Aproveitar esse finalzinho De tarde de segunda-feira Comendo pipoca Pipoquinha E vamos ver um filme Esse daqui Eu só liguei a Netflix Acho que deve ser novo Inclusive É a Miss errada Miss errada Tem vários filmes novos Na Netflix Que eu ainda não vi Vamos ver se a gente Vai pegar algum legal Gente Tava assistindo um pouquinho De Grey's Anatomy Lá com a minha mãe Assisti só um episódio Agora são Seis e meia da tarde Ah, ainda tá aqui O negócio que eu usei Pra gravar vídeo Mas talvez amanhã Eu grave outro vídeo Aqui no closet Então já vou deixar aqui Porque se não Tem que guardar Pegar, guardar, pegar Vou tomar banho agora O Bruno falou que ele vai precisar Da minha ajuda amanhã Vou gravar vlog pra vocês Mas acho que eu vou lavar cabelo Porque como eu preciso Sair com o Bruno amanhã Pra fazer um serviço da empresa Se eu não lavar Meu cabelo vai ficar sujo Pra amanhã E daí não vai rolar Então eu vou lavar o cabelo agora Mas não vou gravar pra vocês Os produtos que eu uso Nem nada disso Porque já tem vídeos aqui no canal Da minha rotina após banho Dos produtos que eu uso Depois do banho Então eu vou deixar o link Pra vocês aqui na descrição Se vocês ainda não assistiram Tá bom? É um vídeo super recente Postei faz dois Semanas apenas Nem isso Acho que faz uns dez dias Que eu postei o vídeo E acho que vocês vão gostar De conferir Se vocês ainda não viram Então gente Agora Bora lá Banho tomado Gente Coloquei aqui um pijaminha Um pijaminha não Só uma blusinha de manga longa Uma calça de pijama Uma meia Pra esquentar o pé Que tá friozinho E agora vamos descer Pra ver o que a gente vai comer O que a gente vai jantar Quem é Que Jantou pão de queijo E esqueceu De mostrar pra vocês Oh meu Deus A Pérola tá chorando E minha mãe já foi dormir Meu Deus Se eu não acorde É tua avó Pérola Quer ver? Ela chora na porta Olha lá A avó tá dormindo Filha A avó tá dormindo Vamos embora Vem Vem Ai Eu peguei errado Na patinha Ai filha Você pesa 17 quilos Eu não consigo Te levantar com uma mão só Pera Que as gurias Vão te levantar junto Deu Tadinho Desculpa Filha Eu peguei mal Na tua pata Machucou Meu Deus do céu Que doido Pare Deu boa noite Pros gurias Fale A gente já jantou Pão de queijo A gente fez pão de queijo Mas a mãe esqueceu De gravar Né filha Ai que canseira Eu vou ser muito gorducha Vou ser muito gorducha Amanhã mamãe vai gravar Outro vlog É Cansei com essa menina Ai meu Deus do céu Desce Não na cama Teu pai te mata Teu pai te mata Gente eu vou desligar Porque ela foi de novo Lá no quarto da minha mãe Ela não vai deixar minha mãe dormir Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Quero continuar gravando vlog Pra vocês Tava morrendo de saudade De gravar vlog Eu amo Dividir meu dia com vocês De aparecer assim Bem ao naturalzão mesmo Acompanhe aqui o canal Porque essa semana Vai ter vídeo todos os dias Então vou gravar muito pra vocês Um super beijo Não saia daqui Sem se inscrever Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo E me segue lá no insta Que eu tô todos os dias Por lá também Até o próximo vídeo